Aí, meu irmão! Oi, seguinte, eu quero fazer uma pergunta bem polêmica pra você. Manda. Eu quero saber se, por acaso, você é a favor do aborto. Sim. É, falar é fácil, né? Tu já nasceu? Tu, por acaso, gostaria de ter sido abortado? Sim. Desculpa. Não, 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 tá tudo bem. Não, não foi intenção. Não era isso que eu queria dizer aqui. Tá tudo bem. Não é nada pessoal assim. Tá tudo certo. Não, tá de boa. Não, eu só fiz aqui. Tá tudo bem. Tá, tá, tá. Você quer falar sobre isso? Tá tudo certo. Tá, 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 tá.